40, 30 minutos após o início da meeting, a gente captura a presença aqui pelo Meet Attendance, então podem ficar tranquilos, isso é mais para a gente ter o controle na geração de certificados. Qualquer problema técnico que surgir aí no meio da conversa, cair a internet, a gente vai tentando recuperar aí. Qualquer questionamento ou qualquer empecilho, vocês podem colocar aí no chat, que a gente também tenta tentar resolver o máximo possível, e aí para quem eventualmente não puder, a gente depois entra em contato para indicar qual vai ser o canal que vai ser utilizado para que vocês possam estar acessando aí esse material, tá? Vou falar aqui um pouco rapidinho, introduzir o Alexandre. Alexandre, ele é engenheiro da computação pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, e é mestre em engenharia da computação pela University of Wisconsin, em Milwaukee. E atualmente ele trabalha como designer de software na Fast Track Solutions, também em Wisconsin, né? E aí topou aí gentilmente falar um pouco para a gente como foi essa trajetória dele até chegar na empresa que ele está hoje, falar um pouco dessas curiosidades que a gente sempre tem aqui. estando aqui no Brasil, seja na parte acadêmica ou seja na parte profissional em si. Alexandre vai falar um pouco aí. Então, Alexandre, mais uma vez, obrigado aí pela tua disponibilidade, e aí eu te passo a palavra. Eu que agradeço pelo convite, é uma oportunidade única de poder compartilhar um pouco a minha experiência, né? falar quais foram os processos que eu tive que passar até chegar onde eu estou, pois acredito que, ao contrário do que muitos imaginam, não é tão difícil como as pessoas imaginam. E eu vou contar um pouco, assim, como foi a trajetória e mostrar que, dependendo do ponto de vista, você vai dizer que é difícil ou não, mas a visão que eu tinha antes, quando eu morava ainda em Recife, é totalmente diferente da que eu tenho hoje nesse quesito de de, ah, é uma coisa impossível, é muito difícil, os testes são muito difíceis, essas coisas assim, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, falar o que é que eu trabalho hoje, e também como é trabalhar aqui, qual é o estilo de vida americano, como é trabalhar na empresa aqui. Massa, massa. Então, Alexandre, tua trajetória, ela começa lá, ainda no finalzinho da graduação, acho que do meio para o final, com Ciência Sem Fronteiras, não é isso? Conta um pouquinho aí para a gente como é que foi isso aí. Correto. Em 2013, eu ainda estava, faltava dois semestres, eu concluí a graduação pela UPE, e eu tive a oportunidade de participar do Ciência Sem Fronteiras, para quem não conhece, foi o programa do governo federal, que disponibilizava bolsas de estudo para alunos de universidades brasileiras para estudar fora do país. E aí tinha Estados Unidos, Canadá e vários outros países. O Ciência Sem Fronteiras meio que foi o start, o que deu a impulsão para tudo, e até para mudar um pouco a minha visão de mundo, a minha visão das coisas ao redor, que estavam ao redor da minha graduação. Quais seriam as minhas opções quando se formasse? Então, o Ciência Sem Fronteiras me ajudou nesse quesito. Durante um ano que eu passei no Ciência Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade de estudar na universidade que eu fiz o meu mestrado, University of Wisconsin, Milwaukee, e foi muito produtivo em todos os sentidos. Meu inglês, quando eu vim da primeira vez, meu inglês não era, vamos dizer, nem sequer, talvez, intermediário. Ainda estava aprendendo, conseguia falar, conseguia entender algumas coisas, mas tive que aprender muita coisa ainda do inglês em si. Entendi. Eu cheguei a fazer, se não me engano, até dois meses só de inglês antes de começar a universidade, e aí depois eu fiz dois semestres aqui na universidade e aqui. Ah, legal. Essa oportunidade acabou trazendo oportunidade de conhecer alguns professores aqui e de fazer um network que me ajudou depois no mestrado. Eu vou contar logo, logo. Massa. Tem alguma pergunta? Não, é só uma contribuição, porque durante a palestra da tarde a gente ouviu o Antônio falando justamente essa questão do inglês, o quão importante é, principalmente para a gente que está discutindo tecnologia da informação, né, e seja no Brasil ou ainda mais no país como os Estados Unidos, né, que tem um inglês aí sendo falado praticamente em todos os locais, né, embora tenha algumas regiões onde se tem um espanhol muito forte, mas a gente sabe da importância e que é independente da área, e na área de TI ainda mais forte, né, então, só reforça, né, essa tua primeira fala aí, só reforça essa questão da necessidade de quem ainda não tem o inglês, pelo menos se tiver a oportunidade, né, vou começar a fazer. Isso. O inglês, eu lembro que a minha experiência, eu sempre, eu nunca gostei muito de inglês, para ser sincero, eu, durante o colégio, eu sempre ia para o lado espanhol, mas assim que eu decidi que eu ia fazer computação, que era a computação, eu via a necessidade de, a importância do inglês, né, para a área, a maioria das linguagens e tudo, tudo foi melhor, se você sabe o inglês. Exato. Então, eu comecei a fazer inglês exatamente quando eu comecei a universidade, em 2009. Então, nunca é tarde demais para começar o inglês, e pode ter certeza que vai melhorar muito na sua carreira. Massa, massa. E aí, nessa tua trajetória pelo Ciências Sem Fronteiras, foi o pontapé para que tu pudesse dar início no teu mestrado aí também em Wisconsin, né? Isso. O Ciências Sem Fronteiras, como eu falei um pouquinho, ele me ajudou muito na questão do network, que me ajudou a conhecer vários professores, ter o contato deles. E aí, o que aconteceu comigo, o que pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive que está aí no Brasil, foi o seguinte, assim que eu voltei para o Ciências Sem Fronteiras, eu ainda tinha um semestre para terminar, porque eu consegui aproveitar as matérias. Então, eu tinha um semestre, tinha que fazer o CCC, e aí, quando eu estava fazendo tudo isso, aí de volta ao Brasil, um dos professores que eu tive contato aqui nos Estados Unidos, acabou indo para um congresso que ia ter em João Pessoa. E aí, quando ele estava indo, ele viu no mapa que era perto do namorado, e ele mandou um e-mail para mim, né? Dando, ó, eu vou estar aí nesse evento e tal, ele podia se ver, se você quiser participar do evento também. E aí, acabou que eu fui, encontrei com ele, encontrei no evento, conversei mais com ele, disse quais eram as minhas opções que eu estava analisando depois de se formar, que eu podia ou arrumar um trabalho, ou fazer um mestrado em Recife em si. E aí, foi quando ele sugeriu de eu fazer o mestrado aqui nos Estados Unidos, né? E aí, foi quando abriu, vamos dizer, essa porta, né? Entendi. E aí, foi quando eu comecei a tentar entender melhor como eu poderia fazer a questão do mestrado nos Estados Unidos viável, né? Porque eu não teria condições de pagar, né? Então, eu tive que correr atrás de métodos para tornar o mestrado viável. E aí, até uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, né? Nesse sentido. Máximo. Existem, no geral, o que eu vou falar é basicamente da minha experiência. Talvez, vocês pesquisando mais consigam achar outras formas. Mas, na minha experiência, tinha, no meu caso, teria duas possibilidades para eu conseguir nenhuma bolsa de estudos aqui sem precisar de nenhuma instituição. Só dependendo da universidade em si. Entendi. Uma é o que eles chamam de teaching assistant, que é, que a gente tem aí no Brasil também, né? Que é o, como é que chama aí no Brasil? Os monitores, né? Desculpa, não escutei. É como se fosse o monitor que auxilia. O monitor, isso. O monitor. Esqueci a palavra em português. O monitor, como se fosse um monitor. Aqui, o monitor, ele faz, talvez um pouquinho, eu nunca tive, eu não fiz uma estrada no Brasil, então eu não sei, talvez, em alguns casos, seja até parecido, mas o monitor, aqui nos Estados Unidos, ele é responsável por não só auxiliar os alunos respondendo perguntas, disponibilizando um horário para encontrar com os alunos, mas também o monitor é responsável por dar algumas aulas. Sei, entendi. Aulas de laboratório, onde os alunos têm que praticar, não sei, talvez uma linguagem de programação ou alguma outra coisa, então, os monitores aqui dão aula e também os monitores são os responsáveis por corrigir, corrigir prova, corrigir os homework, as tarefas que aqui tem toda semana. Então, o Teaching Assistant, como eu falei, ele é responsável por tudo isso, e por ser responsável por tudo isso, você recebe um salário e você também recebe uma waiver, que chama, que é, que vai pagar os seus estudos, seu mestrado ou doutorado. Você pode fazer isso tanto para mestrado ou para doutorado. Então, foi exatamente o Teaching Assistant, o monitor, que eu consegui. A universidade, ela tem, no próprio site dela, ela tem um link que as pessoas podem se inscrever, então, qualquer pessoa pode se inscrever, mandar seu currículo, você manda seu currículo, manda carta de recomendação, e aí você é escolhido, baseado na seleção que a universidade tem. Entendi. é aberto para todo mundo, qualquer pessoa pode tentar. então, então, essa seria a primeira opção, o Teaching Assistant. A segunda opção, que no caso, requeriria talvez ter um contato com o professor e checar as opções que o professor tem, alguns professores aqui, eles aplicam para o que chama o CRANT, que é essas instituições que juntam dinheiro e aí eles dão esse dinheiro para determinada pesquisa. Então, alguns professores, eles têm esse dinheiro guardado para fazer pesquisa. E aí, eles usam esse dinheiro para contratar o que eles chamam de Research Assistant. Certo. e aí seria uma pessoa só para fazer a pesquisa. Você ganha para estudar para fazer a pesquisa que o professor precisa para aquela determinada área, não sei, tem várias áreas que recebem esse tipo de incentivo. Então, existe essa possibilidade que chama o Research Assistant e aí, nesse caso, você teria que entrar em contato com os professores e perguntar se eles têm essa possibilidade, se for uma área que você tem interesse, dizer o seu interesse, mandar seu currículo, e aí, essa parte seria direto com o professor. Não precisaria ir pela universidade, vamos dizer assim. entendi. Entendi. E aí, no caso, tu tivesse essa experiência de assistente de pesquisa, se a gente fosse fazer uma tradução literal, em que área? assim, no meu caso, eu fiz o Teaching Assistant, eu fiz a primeira opção, eu fui monitor aqui, né? Ah, entendi. Fui monitor de várias matérias, que no caso, todo semestre mudava. Ah, entendi. E aí, como eu falei, basicamente, eu dava aula em laboratório, às vezes, vamos dizer, eu dei aula, por exemplo, em introdução do Object Oriented. Certo. E aí, o professor dava uma aula, vamos dizer, do que é um objeto. Certo. E aí, no laboratório, eu tinha que criar exercícios e para os alunos fazerem, e à medida que eles tinham perguntas, eu ia ajudando eles a fazer o exercício. Então, isso é uma das coisas que eu fazia, além de corrigir prova, corrigir os homework, né, semanal, que tinha. Então, era muito trabalho, assim, mais corrigindo e tinha também essa parte de preparar a aula, preparar o exercício. Entendi, entendi. Nossa, bem bacana. E aí, depois desse teu período aí, tu, já no mestrado, tua área de pesquisa no mestrado, ela foi especificamente em que? A minha área de pesquisa aqui foi em como é, como é, como é que eu, estou tentando buscar aqui a tradução, é, como é que, eu li a pergunta aqui, eu estava pensando em responder a pergunta, aí eu, não, tranquilo. Já tem uma colega perguntando aqui se nesse caso a monitoria serviu também como experiência, que ajudou aí para o mestrado. Muito, me ajudou bastante em tudo, vamos dizer assim, na questão do inglês, porque eu tinha que trabalhar até algumas palavras específicas, e as pessoas usam aqui para eu poder usar na aula, às vezes palavras que eu não sabia, então tinha essa parte do inglês, eu tinha que, por exemplo, eu tinha que, às vezes tinha algum tópico que eu não lembrava da graduação e que eu tinha que estudar para estar preparado para qualquer tipo de pergunta, então me ajudou muito a questão de ser monitor aqui. Ah, que massa. Até nas próprias matérias que eu fazia, me ajudou muito nessa questão de aprender, aprender as coisas em inglês também, foi fundamental. Massa. e aí tu ficou no mestrado, tu concluiu o teu mestrado e aí de forma concomitante tu já estava meio que procurando trabalho, como foi que foi teu ingresso aí no setor profissional, digamos assim, sem ser tanto na academia, porque tu estava no mestrado e depois tu já foi para a academia, como é que foi essa trajetória aí? Isso. A questão da academia é outra coisa que antigamente eu tinha muito medo, né? Eu acho que muito... Não sei nem se medo seria a palavra certa, mas talvez receio e não saber ah, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou conseguir bem nas entrevistas? Como é que vai ser? sempre tem esse receio, né? Esse receio é isso. E que a grande maioria das pessoas passam por isso e eu tinha esse receio aqui também, né? Voltar fora e à medida que eu fui fazendo as entrevistas, fui participando de diferentes processos de entrevista e principalmente agora, depois que eu já estou trabalhando e que eu vejo também outras pessoas sendo contratadas, que eu participo até de contratação de outras pessoas, eu vejo que não é essa esse bicho de sete cabeças, né? Bicho de sete cabeças, né? Como a gente pode dizer. Isso é uma coisa tão importante que eu queria passar, eu acho até uma das coisas principais que eu queria conversar, eu sei que tem umas perguntas aqui. Eu vou te passando essas perguntas, pode se concentrar no que tu está falando, que aí depois a gente pode voltar. Está tudo anotado aqui, pessoal. Mas uma coisa que eu queria até passar e uma coisa que um dos principais motivos que eu até aceitei esse convite do pessoal para poder passar um pouco dessa experiência, porque às vezes muita gente que está no Brasil tem essa curiosidade, tem essa vontade de talvez trabalhar fora do Brasil, talvez buscar uma oportunidade melhor. E a primeira coisa que vem na cabeça, acho que talvez 60, 70% das pessoas que estão escutando agora, quando pensam talvez em trabalhar fora, vão pensar em Microsoft, vão pensar em Google, vão pensar em Amazon, vão pensar nas empresas grandes. Ah, eu ouvi dizer que a Amazon paga tanto, Microsoft paga tanto, mas eu ouvi dizer que o processo também é muito difícil. E muitas vezes as pessoas esquecem de ver que assim como no Brasil e qualquer outro país, tem empresas pequenas, médias e grandes. e muita empresa tem, muita mesmo. Do mesmo jeito que a Inresist, Salvador, João Pessoa, todas as cidades do Brasil, existem milhares de empresas de software, aqui nos Estados Unidos também. Tem muita empresa de software que às vezes a gente não presta tanta atenção quanto as empresas grandes. e tem muita empresa pequena e mediana que seriam oportunidades muito boas para quem quer seguir carreira. então é isso que eu poderia eu gostaria de passar um pouco essa questão e tirar um pouco esse foco nas empresas grandes para que as pessoas possam olhar e até buscar essas empresas pequenas e médias que mesmo sendo pequenas ou médias como falei elas estariam dispostas a por exemplo pagar o visto para quem quer vir que era na verdade o primeiro grande passo vamos dizer assim e foi exatamente isso que aconteceu comigo voltando agora a sua pergunta original como foi meu processo de migrar do mestrado para o mercado de trabalho o meu primeiro grande medo era essa questão do visto eu tinha um visto de estudante e eu sabia que com o tempo eu iria precisar de um visto de trabalho que eles chamam H1B então na minha procura por empresas eu teria que buscar não só aquilo que eu gostaria de fazer mas ao mesmo tempo uma empresa que estaria disposta a passar por todo o processo do visto aplicar e investir um dinheiro no visto porque tem tem que pagar advogado para fazer o processo do visto tem que ter umas taxas para aplicar para o visto e tudo então tudo isso você tem que ver também buscar essas empresas que estejam sendo pequenas médias ou grandes empresas que estariam dispostas a investir num visto de trabalho e que como eu estava falando tem muita empresa pequena e média que está disposta sim a investir em alguém que não é daqui porque aqui nos Estados Unidos em si eles não tem tanta mão de obra às vezes no mercado de trabalho ou alguma coisa específica que eles estão buscando e às vezes não consegue achar aqui e aí tem pessoas do mundo todo que aplicam e que são contratadas muita gente por exemplo da Índia que é contratada da Índia e viaja aqui para os Estados Unidos então eu acho que os brasileiros que estariam interessados deveriam começar a buscar e tentar fazer a mesma coisa isso é interessante que tu falou porque eu acho que essa questão dos custos para se deslocar é um dos principais entraves que quem está interessado em ir muitas vezes costuma enfrentar e aí às vezes não atenta para isso ou não lembra dessa predisposição que as empresas no caso como tu falou empresas até pequenas e médias estão dispostas a custear para que elas possam ter o profissional lá então isso é bem interessante isso é um ponto chave que às vezes as pessoas esquecem tentam mirar as empresas grandes o que por exemplo no meu caso pode até ser uma opção no futuro a gente trabalha e busca tentar acrescentar experiências para que um dia a gente vá crescendo profissionalmente mas nada impede de você ter tão espaços pequenos primeiramente para que você possa depois chegar nessas empresas grandes é isso aí e aí só só um comentário também nessa na questão dessas empresas grandes porque eu vejo que muita gente até acho que talvez até tenha muita gente já falando sobre isso sobre o processo das empresas grandes tipo Microsoft Microsoft Apple Amazon os processos dessas empresas grandes são realmente muito difíceis e nesse ponto tem que ser sincero tem muita gente quando eu fazia mestrado aqui tinha muita gente que terminava o mestrado e passava às vezes seis meses um ano estudando existem livros próprios para tentar você estudar e se preparar para a entrevista dessas empresas grandes então o que muita gente também faz é você consegue um trabalho nessas empresas pequenas e medianas e continua estudando e para aplicar ou receber convite para as empresas grandes e depois que você já está inserido no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos as coisas também podem ficar mais fáceis porque eles vão ver que você tem experiência no mercado daqui talvez já ter acostumado como é trabalhar aqui então essa é uma talvez uma dica que eu poderia passar para o pessoal sem dúvida isso ajuda demais eu já vou aproveitar aqui para ir fazendo algumas perguntas que o pessoal colocou no chat e aí a primeira pergunta foi se tu já tinha feito algum curso técnico antes do curso superior a gente tem um público aqui que está assistindo que é muito do próprio IF que vem de escolas técnicas enfim talvez tenha tido experiência talvez não uma grande maioria deve ter tido experiência ou está tendo experiência no curso técnico seja cursando um curso superior na escola técnica ou mesmo tendo feito um ensino médio integrado ao ensino técnico então no teu caso chegou a fazer algum curso técnico antes do superior não eu não cheguei como eu falei um pouco no início o meu o meu pulo da graduação para o mestrado foi meio que automático eu não tive muito tempo entre a graduação e o mestrado e como na graduação eu acabei fazendo o ciência fronteira e já foi uma experiência estudar fora eu não não fiz nenhum curso técnico mas falando em curso técnico isso é outra coisa aqui que muita empresa americana aqui nos Estados Unidos é lógico que você tendo um curso superior é conta com seu currículo mas tem muita empresa aqui que às vezes prefere contratar gente que fez curso técnico curso vamos dizer específico ou fez um curso específico em Java em C Sharp ou fez um curso específico em C Sharp para web development e aí as empresas porque vamos dizer ela tem um software que é focado naquilo ela não vai pensar em duas vezes em contratar aquela pessoa que sabe tudo vamos dizer daquela parte que a empresa usa tem curso técnico aqui nos Estados Unidos que até às vezes mais caro que a universidade e você faz o curso técnico e muitas vezes você sai de lá antes de se formar no curso técnico você já sai com várias ofertas em mãos legal que legal isso é até uma coisa que eu não descarto em fazer mesmo com com o mestrado é uma coisa que eu que eu penso em fazer ainda no futuro tentar aperfeiçoar algumas áreas massa massa legal saber essa questão da perspectiva do curso técnico aí nos Estados Unidos e aí a segunda pergunta que já apareceu aqui no chat para a gente dar continuidade aí é quais as características que a empresa que tu trabalha e aí daqui a pouco a gente já pode emendar essa pergunta para tu falar um pouco da tua experiência atual com a função que tu desempenha atualmente mas a pergunta era quais as características que tu acredita que a empresa viu no teu perfil para poder te contratar essa foi a pergunta de uma colega aqui no chat isso é interessante mas é uma pergunta bem difícil de responder porque cada empresa tem 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 o seu próprio environment como eu só estou esquecendo mas já estou aqui há uns 5, 6 anos então umas palavras em português eu não estou praticando tanto mas lembrei a cultura vamos dizer cada empresa tem sua cultura então as vezes elas tentam buscar um perfil que se encaixe com as pessoas que já estão na empresa para tentar evitar aquele tipo de conflito aquele tipo de ego conflito de ego entre entre as pessoas da empresa então uma das coisas que eu acho que a minha empresa no caso chegou a ver foi exatamente esse perfil assim como pessoa não só como o perfil de conhecimento mas o perfil de como pessoa como você lida na questão do time de comportamental isso é uma coisa que as empresas aqui elas prestam muita atenção o que eu acho na verdade eu não tenho muita experiência no Brasil mas eu acho que algumas empresas aí no Brasil também fazem isso para tentar evitar qualquer tipo de problema vamos dizer no futuro então eles olham não só a questão técnica mas a comportamental comportamental e eu talvez diria até mais talvez sendo até um pouco ousado que algumas empresas eu acho que até incluindo a minha elas valorizam até mais o comportamental do que o técnico porque por exemplo na minha empresa tem muito treinamento quando eu entrei lá eu fiz vários treinamentos aperfeiçoar algumas partes técnicas que inclusive hoje em dia eu sou o responsável por dar os treinamentos e aí nessa parte a questão de ser monitor e tudo me ajudou porque aí eu consigo dar o treinamento e tudo então as coisas acabaram que se encaixaram também no meu caso entendi a gente tem assim não sei comparando talvez com a cultura de recrutamento nos Estados Unidos eu não sei como é que é daqui conseguiria se equiparar mas a gente tem também esses processos seletivos aqui nas empresas daqui não só de Recife mas enfim do país como um todo a gente sempre tem também essa avaliação técnica e uma avaliação que passa pelo setor de recursos humanos onde se avalia justamente essa questão comportamental e aí há alguns dias eu estava lendo até uma matéria que falava que o grande problema que algumas empresas enfrentam não é nem recrutar gente boa tecnicamente mas gente boa comportamentalmente que saiba lidar com pressão que saiba lidar com as pessoas ali a dia e com os desafios que aparecem isso é verdade 100% tem muita gente que às vezes dá um um palco tem um problema e às vezes quer resolver em 10 minutos mas se você pensar calmamente você resolve em uma hora tem realmente muito muito disso legal concordo com esses fatos e aí vamos vamos caminhar agora para a pergunta que acho que foi um colega que fez logo no comecinho lá da mídia da gente que é o que é que você faz aí Alexandre qual é a tua função o que é que eu faço aí eu comecei exatamente há três anos atrás pouco mais de três anos eu completei três anos pouco tempo atrás na empresa e eu comecei como um desenvolvedor comecei como desenvolvedor C Sharp para uma solução web que a minha empresa tem e eu comecei basicamente desenvolvendo código aperfeiçoando vários frameworks que muitas vezes várias pessoas não trabalham a gente não vê muito vamos dizer framework na universidade não sei no curso técnico se vê muito mas muitos frameworks que por exemplo às vezes você vai ver uma oferta de emprego aí tem lá precisa saber tal framework tal framework e muitas vezes para quem está saindo de uma graduação curso técnico não sei é difícil você saber tudo a respeito daquele framework talvez você até conheça sabe o que faz mas talvez você não saiba usar não sabe quais são os métodos que aquele framework tem e aí nesse primeiro momento eu trabalhei como desenvolvedor desenvolvedor C Sharp aperfeiçoando os frameworks e e aí com o tempo eu fui migrando e começando a abrangir outras áreas do processo de desenvolvimento de software então por exemplo eu comecei um dos motivos que eu que eu peguei que eu escolhi a empresa que eu que eu que eu estou hoje é que eles estavam estavam no momento que eles iam começar a fazer um software novo do zero e eu saindo do mestrado eu achei que seria uma oportunidade ideal para mim para eu poder aprender tudo em relação ao processo que fazendo um projeto do zero eu ia passar basicamente por tudo todo o processo de software e aí à medida também que eu ia fazendo o desenvolvimento eu passei também a fazer o design da database como era um software novo também não tinha não tínhamos database e aí a gente tinha que fazer uma database e teve que escolher se ia ser relacional ou não acabou indo para fazer relacional e aí eu comecei a trabalhar com a fazer o design da base de dados fazer a normalização que a gente vê na universidade uma das coisas que eu vi que a gente estudou junto inclusive na universidade normalização database que é uma das coisas que até hoje em dia eu continuo aplicando que lá atrás talvez não parecia tão importante mas hoje em dia é uma das coisas que eu que eu mais uso é fazer normalização ver se se está tudo em ordem lá com com a com a dar a base fica o recado aí para o pessoal que está no chat que está cursando a disciplina de bancos cuidados aí ou que já é bom sempre dar uma uma revisada que massa e me diz uma coisa tem a gente teve na na palestra agora à tarde teve um um toque que o palestrante falou que eu achei bem interessante que ele disse que já está há tanto tempo nessa função que ele está hoje que ele praticamente ele não codifica mais ele hoje basicamente ele faz o gerenciamento dos times ou enfim algo nesse sentido essa essa realidade também se faz presente aí para ti isso exatamente faz foi basicamente o mesmo que aconteceu comigo eu falei comecei a desenvolver aí fui fazendo o design da base de dados o design da base de dados à medida que a gente foi fazendo mais coisas do software começou a ter os problemas maiores né de umas coisas vamos dizer mais estruturais do software por exemplo um sistema de notificação como a gente vai fazer um sistema de notificação para notificar o usuário toda vez que ele faz alguma coisa no sistema então e aí foi quando eu comecei a migrar para a parte de design do software sim porque aí não só na parte de desenvolver fazer o código de começar a pensar e tentar ver a melhor forma de como solucionar determinado problema ah legal então eu migrei de fazer o código para pensar em como qual é a melhor forma de fazer qual é a forma que talvez seja mais rápida é porque às vezes você pensa um modo e talvez não está aprendendo todo todo o escopo o escopo o escopo do 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 projeto então foi aí que eu comecei a migrar para ser designer e também a medida desse ao longo desses três anos a empresa foi contratando mais gente mais desenvolvedores e aí eu comecei a coordenar hoje eu trabalho também coordenando um time de desenvolvedores então minhas funções atuais é de design a base de dados design do software para esses esquisitos assim que precisa de um de uma pesquisa maior muitas vezes eu tenho que pesquisar soluções design patterns a gente chama qual é o melhor design pattern para a gente usar e ao mesmo tempo coordenar os desenvolvedores que vão estar codificando a solução a solução aquele design que eu criei entendi mas é o que a gente em algumas aulas aqui costuma falar para o pessoal da diferença que se costuma ter entre você ser eficaz e você ser eficiente em uma abordagem você resolve o problema na outra que é mais desejada você resolve ele só que da melhor forma possível e aí a gente sempre fica nessa de tentar alcançar o ponto ótimo dessa abordagem embora a gente saiba que é difícil devido às restrições diversas mas eu acho que isso vai levando a ter essa mesmo quando a gente está estudando como tu bem falou aí dos exemplos até mesmo nos projetos que a gente faz a nível de graduação a preocupação de tentar entregar já a melhor solução lógico que devido às restrições de tempo o pessoal pode endossar isso aí a gente meio que acaba se preocupando em entregar a solução aí depois a gente define essa solução mas isso acaba não acontecendo mas uma empresa como a que tu está por exemplo isso é algo essencial é fundamental sim e aí às vezes é até curioso isso eu me parei pensando um pouco nisso quando eu estava pensando um pouco como eu ia falar as coisas e aí eu parei para pensar que muita gente que hoje é desenvolvedor eu quando era mais desenvolvedor assim todo desenvolvedor ele acaba sendo um pouco de design também porque vamos dizer se você está resolvendo algum problema e vamos dizer você resolveu usar link list em vez de list um exemplo assim você está fazendo uma escolha está fazendo uma escolha que você acha que aquele ia ser melhor talvez você ache que vai ser mais eficiente para aquele problema então muitas vezes tem esses detalhes que o desenvolvedor ele está sendo um designer sem notar sim sem notar exatamente você está fazendo um design mas sem notar é verdade é verdade é uma boa uma boa observação aí bem pertinente principalmente para quem está aí colocando a mão na massa em código e aí tem que fazer essa escolha na hora de elaborar a solução vamos caminhar aqui para o próximo tópico da conversa da gente que é mais questões de qualidade de vida a questão de feriados e férias que a gente meio que escuta falar que nos Estados Unidos a coisa acontece de uma forma um pouco diferente se não muito diferente do que costuma se acontecer aqui no Brasil e aí eu queria que você falasse um pouco desses quesitos sim sim a qualidade de vida tem é um ponto até isso é difícil de falar mas vou tentar ver se eu consigo falar da melhor forma para entender a primeira coisa que eu acho que eu gostaria de falar é que muitas vezes assim até amigos mesmo falam comigo e diz ah tu está trabalhando nos Estados Unidos está rico está milionário às vezes as pessoas tem essa essa ideia mas muitas vezes você esquece que você vai receber o salário que é em dólar mas os seus gastos mensais de aluguel parcela de carro tudo assim como no Brasil você é responsável para pagar e eles são todos em dólar também então é o que muda na qualidade de vida é que o que o preço das coisas elas são mais baratas não é que a conversão total você ganha mil dólares vamos dizer por exemplo o seu dólar está quatro, cinco cinco mil reais vamos dizer assim ganha cinco mil dólares multiplica por cinco não é bem assim porque se você ganha quatro, cinco dois mil dólares aqui você tem que lembrar que os seus gastos vão ser em dólar sem o seu aluguel tudo vai ser em dólar o que muda é que as coisas acabam sendo mais baratas as coisas que dão um conforto maior para a sua qualidade de vida a questão você poder talvez você goste de viajar e viajar e por aí o poder de compra de uma forma geral eu acho que é isso que eu estava tentando procurar o poder de compra acaba sendo um pouquinho maior mas e tem outros pontos também envolve vários outros pontos que talvez a gente podia falar mas também envolve outras áreas segurança outras coisas que a gente podia falar mas como como desenvolvedor de software vamos dizer assim você ganharia bem para para poder ter uma boa qualidade de vida aqui poder ter uma boa casa um bom carro que você pensa nesse sentido nesse sentido do dinheiro porque não é só isso tem a questão se você está feliz o que você está fazendo se 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 a projeção que você vai ter na sua carreira é aquilo que você quer daqui a sei lá 5, 10 anos é aqui que eu quero estar é isso que eu quero estar fazendo então tem todas essas questões uma coisa que muda muito e isso é uma questão cultural seria a questão do trabalho aqui existe muito pouco feriado ao contrário do Brasil então esse talvez seria o grande primeiro choque para vamos dizer quem está acostumado a trabalhar no Brasil que tem muito feriado que tem muito imprensado aqui no máximo minha empresa tem 4 ou 5 feriados no máximo por ano entendi e se se cai numa quarta quinta ou numa terça pode esquecer imprensado que imprensado que não existe e a questão das férias também isso é uma coisa assim que eu posso dizer por minha experiência que a questão de férias varia por empresa cada empresa tem sua seu número de dias de férias mas a minha empresa por exemplo ela ela dá muito pouco dia de férias assim você começa com 5 dias de férias que é muito pouco se você comparar aí no Brasil você começar aqui você vai ter 5 dias de férias no ano e aí vai aumentando a quantidade por ano no segundo ano acho que você tem 6 ou 7 e aí vai subindo e aí por exemplo agora depois de 3 anos eu tenho 10 dias de férias outra coisa que é interessante assim coisa um pouco cultural aqui eu pelo menos na minha empresa eu nunca vi nenhum americano tirar as férias vamos dizer tudo de uma vez como muitos brasileiros tiram vamos dizer tem 15 dias vou tirar 15 dias de férias aqui o que eu vejo muito americano fazer eles tiram as férias parcelado eles tiram sei lá dois dias perto do fim de semana e aí eles vão tirando as férias assim ao longo do ano em vez de tirar tudo ao mesmo tempo mas novamente isso é uma experiência da minha empresa pode ter empresas que fazem de forma diferente e aí eu não sei exatamente como essas outras empresas fazem entendi vamos aproveitar pode falar pode continuar vou fazer a pergunta e aí é só para terminar chegar na parte que eu acho que antes da gente chegar na nossa pergunta a parte que eu acho que muita gente tem curiosidade que é a parte da remuneração do dinheiro que muitas vezes as pessoas tem curiosidade muitas vezes as pessoas só conhecem as empresas grandes e aí eu dei uma pesquisada lógico que isso também varia bastante varia por cidade por estado tem várias coisas que podem variar na média salarial vamos dizer e um desenvolvedor de software mas o que eu pude pegar aqui para passar para vocês é que por exemplo a média que eu pude avaliar entre as empresas pequenas e médias a média de um desenvolvedor de software é fazer 50 a 80 mil dólares por ano aqueles trabalham por ano sei que agora muita gente vai estar aí pegando a calculadora para dividir os 50 por 12 mas eu acho que dá mais ou menos entre 4 a 6 mil por mês mais ou menos dólares empresa pequena ou média as empresas grandes que a gente comentou um pouco Microsoft Apple Amazon essas empresas já tem um patamar maior e muito disso também vem do fato dessas empresas estarem muitas vezes em uma região além da Califórnia onde o custo de vida é muito alto o custo de vida ali na Califórnia é muito alto por exemplo uma casa alugar é 2 mil 3 mil por aí dólares então nessas empresas o salário chega a variar entre 80 a 140 a 150 mil dólares por ano então já é uma média bem mais alta é um patamar bem mais alto e não é à toa por exemplo como a gente falou comentou um pouco que existem pessoas que estudam como se fosse um concurso aí no Brasil que estudam por 6 meses de um ano para fazer uma entrevista dessas empresas grandes grandes pois é eu acho que essa é uma uma atividade que é bem comum e muita gente que trabalha com desenvolvimento de software aqui no Brasil é sempre almejar essas empresas essas empresas maiores eventualmente por questões salariais enfim mas também tem a questão de poder dizer que trabalha em uma empresa como essa o que obviamente é legítimo mas você acho que esse processo que tu passou para a gente que tu está passando aí começar numa empresa pequena médio porte para daí você para daí você passar para o outro isso é que muita gente muita gente aqui faz principalmente pela questão do visto como eu comentei no início sim porque depois de conseguir o visto até às vezes fica mais fácil porque existe a questão por exemplo de transferir o visto você pode por exemplo começar numa empresa pequena média e aí você já tendo um visto fica mais fácil para outras empresas e talvez você goste mais maiores transferir aquele visto para elas às vezes nem precisar você sair do país você pode transferir e ir para as empresas maiores sem nem sair dos Estados Unidos Estados Unidos legal isso é bem bacana deixa eu te passar aqui algumas perguntas que o pessoal já colocou no chat eu anotei aqui e a primeira pergunta foi um colega que queria saber eu acho que caiu acho que o Humberto caiu parou vocês conseguem me escutar ou a gente está te ouvindo foi a dele que caiu eu ainda estou aqui eu acho que o Humberto acho que o Humberto caiu vamos só esperar um pouco e aí ele volta deixa eu ver se eu consigo ver aqui uma das perguntas e aí eu vou na medida que eu for vendo aqui eu vou respondendo já ouvi falar que tem um certo preconceito para dar trabalho a brasileiros em diversos âmbitos fora do país isso seria uma verdade e como seria na área de TI bom não sei talvez o Humberto acho melhor a gente esperar o Humberto vamos esperar o Humberto e aí eu vou eu vou lendo aqui mas quando ele voltar aí eu vou responder tudo só quero ter certeza que eu não vou esquecer das perguntas mas vamos só aguardar um pouquinho vou até mandar uma mensagem aqui para ele e aí a gente aguarda eu acho que ele está vamos ver tá ouvindo? opa voltou pronto voltou voltou? vocês estão vendo ele? eu não sei se eu estou ok ok vamos enquanto ele está voltando né para vamos manter aqui eu vou começar a responder novamente recife recife é na verdade uma referência na área de TI para para o mundo não só não só aqui nos Estados Unidos mas para o mundo então muitas empresas só pelo fato de e vocês estarem serem de recife ou perto da região não sei ou de outro polo de TI que muita gente já conhece aqui eu não acredito que exista esse esse preconceito não por experiência que eu que eu tive aqui eu acho que não existe esse preconceito deixa eu ver aqui mais uma eu acho que ele está tentando ver por outra conta deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu consigo oi 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 aí pronto desculpem aí pessoal a queda aí a internet também está esses eventos online tem dessas coisas mesmo tem dessas coisas mas não sei se você conseguiu ouvir a pergunta ou se não consegui ouvir e só para te avisar também enquanto vocês estavam aí tentando eu respondi só uma pergunta em relação à questão do preconceito sim aí eu já respondi para eles e aí se você quiser continuar pronto beleza a pergunta que eu tinha te feito antes de cair aqui é que um colega perguntou a respeito do horário de trabalho aí nos Estados Unidos como é se é de segunda a sexta aquele horário normal que a gente tem aqui no Brasil sábados e domingos como é que isso funciona por aí eu diria que que assim como no Brasil muitas empresas de TI elas deixam elas têm um horário bem flexível vamos dizer assim às vezes elas querem que você esteja pelo menos entre algum período um pedaço da manhã um pedaço da tarde para que vamos dizer se tiver reunião e tal eles conseguem encaixar mas geralmente as empresas já estão livres se você quiser começar sete, oito nove horas da manhã dez horas da manhã e aí você faz o seu horário uma coisa que é diferente daqui que também é a questão cultural é a questão do almoço aí no eu nunca tinha pensado isso até eu começar a trabalhar aqui mas a questão do almoço aí no Brasil muita gente tira uma hora hora e meia duas horas do almoço e aí acaba que você tem que trabalhar de não sei sete oito às cinco isso aí no Brasil trabalha de oito às sete duas horas duas horas de almoço uma hora de almoço normalmente de oito oito a meio dia e aí às vezes de duas às seis por exemplo pronto isso aí a diferença daqui é que e essa é a questão cultural o prato principal do americano é o jantar então o que acontece é no almoço muito americano você vai ver eles por exemplo comendo sanduíche coisas assim besteirinhas vão comer aquele arroz feijão com eu continuo fazendo isso mas os americanos você vai ver sanduíche ou qualquer de alguma coisa assim pronto e tal e aí geralmente eles usam só meia hora de almoço mas eu descobri fazendo isso que isso tem um impacto também muito grande e que talvez até alguns de vocês poderiam tentar fazer aí porque tem um impacto muito grande na questão da na minha opinião na questão da qualidade de vida por exemplo se você começa a trabalhar e oito horas na manhã meia hora do almoço aí vamos dizer de oito às doze aí de doze e meia às quatro e meia seria o seu período da tarde então quatro e meia você estaria livre do trabalho então tem muita gente americana aqui que sai do trabalho quatro e meia da tarde e se falar talvez para o brasileiro eu acho que não tem costume disso então sair quatro e meia da tarde é uma diferença grande e muitas vezes aqui quatro e meia você tem tempo de sair às vezes pegar uma praia fazer alguma coisa que você gosta de fazer isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito também nessa questão da qualidade de vida tipo tirar menos tempo de almoço acaba reduzindo o tempo que você passa de trabalho e às vezes até de deslocamento tem essa questão também aí no Brasil se passa muito tempo na questão de deslocamento muita gente infelizmente tem que passar uma hora uma hora e meia às vezes até mais em deslocamento né no trabalho indo voltar para o trabalho e aí eu vejo isso porque eu vejo por exemplo meu irmão trabalha aí chega em casa às sete e oito nove horas à noite exausto não tem tempo de fazer quase nada durante a semana então isso é uma coisa que eu acho que 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 é uma diferença boa assim se você compara questão cultural assim de trabalho que que basicamente está afetado na questão do horário né do horário de trabalho entendi massa é a gente está caminhando para o finalzinho aqui Alexandre tem uma já conseguiu uma brechinha aí para falar com a gente mas tem a diferença de horário se quiser pode pode me dar aí fazer as perguntas tudo aí beleza tem uma feita aqui pelo Jefferson que ele pergunta o seguinte você acha que a educação da área de informática deve ser melhorada no Brasil principalmente na área de programação se sim quais pontos você acha que essa educação em que pontos você acha que essa educação deve melhorar essa pergunta do Jefferson foi muito interessante também eu diria que sim mas eu queria deixar também registrado aqui que que nenhum brasileiro fica atrás de ninguém de americano ou nenhum outro 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 país vamos dizer assim muitas vezes a gente tem talvez uma condição melhor para ensinar do que o Brasil mas na questão de conhecimento eu diria que brasileiro não fica atrás de ninguém e se você tiver vontade e dedicação você chega em em qualquer lugar acho que não existe isso não de dizer por exemplo tem muito brasileiro muito e eu posso dizer isso até com certa experiência teve muito americano e não só americano pessoas de outros países que eu era monitor e que tinha muita dificuldade entendi então assim como no Brasil aqui é a mesma coisa pessoas pensam que é diferente mas não aqui vai ser a mesma coisa vai ter vão ter pessoas que tem dificuldade vão ter pessoas que são muito boas são muito inteligentes que que pegam as coisas rápidas e que sabem fazer assim como no Brasil entendi acho que não tem não tem diferença não entendi eu acho que muitas vezes a questão da como tu falou aí a questão da infraestrutura aqui pra gente é que talvez faça com que a gente tenha que caminhar por mais tempo pra chegar a um determinado lugar do que em comparação com outros países como os Estados Unidos por exemplo onde você tem um acesso eu diria assim mais é mais forte mas infelizmente como eu estava falando muita gente tem e não aproveita sim tem esse lado também é e eu o que eu só pra complementar o que eu até comentei um pouco durante a conversa é que isso essa mesma visão da pergunta aí que era o que também me fazia ficar um pouco receado e dizer ah eu não sou bom o suficiente eu não sei o mesmo que o americano vai saber eu não sei o mesmo que o indiano vai saber eu acho que agora foi a dele que congelou vocês conseguem me ouvir aí eu eu acho que foi que congelou aqui ah tá acho que ele deve estar voltando aí já falar com ele aqui eu acho que complementando um pouco aí acho que em breve o Alexandre deve estar tá voltando aqui é ele tá pronto voltou aí ah não deixa eu ver ele disse que vai tá entrando aqui é isso que o Alexandre falou eu acho que é um um sentimento que é bem comum né pra gente que tem a formação aqui no Brasil de uma forma geral e muitas vezes se depara com a possibilidade de tentar uma oportunidade fora do país e aí a gente fica nessa de talvez mas será que eu vou conseguir será que vai ser eu vou conseguir competir da melhor forma com o pessoal que já tá lá fora será que a formação que eu tive aqui dá pra pra acompanhar o que vai tá de mim lá fora então eu acho que isso acaba sendo um receio muito grande a gente e é bacana ele falando isso e a gente vê que isso é nada mais nada menos do que uma falsa impressão que a gente tem da gente mesmo né acho que é aquela história de você se arriscar e ir lá pra pra tentar ele tá falando aqui comigo que já deve tá tá voltando é se vocês tiverem mais alguma pergunta aí podem colocar aí no chat tem mais tem mais um aqui que foi colocada né assim que ele retornar eu vou perguntar aí a ele mas se vocês tiverem como ele falou que não tem nenhuma restrição aí pelo menos por enquanto de tempo mas a gente já tá caminhando pro final pelo menos mais uma pergunta ou outra tem mais um aqui na 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 lista mas tá tá voltando aí tá só com o microfone desligado alô voltou 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 tá ouvindo bem e aí pessoal tá eu botei agora no laptop não sei se tem um problema no celular tranquilo a gente tá aqui ouvindo bem tá ouvindo desculpa aí vamos tranquilo estamos estamos quites eu diria que a gente tá aqui então é mas tu falava essa questão da infraestrutura né se eu não me engano do que é a questão que muitas vezes se tem aí mas talvez o pessoal não aproveite tanto mas o pessoal não aproveita então é tem tem essa questão eu diria as pessoas às vezes tem esse receio né de achar que 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 é que não é bom o suficiente mas eu diria que que ninguém daí fica atrás de ninguém daqui entendi mas e aí Alexandre só pra gente finalizar aqui tem só mais uma pergunta no chat que é a seguinte durante a palestra o pessoal comentou aqui que durante a palestra tu mencionou que uma empresa o que uma empresa procura depende da tecnologia que ela trabalha e realmente isso faz todo sentido mas existe algo de essencial que um programador tem que ter pra ingressar em uma dessas empresas seja em relação a linguagem design pattern enfim ou como pessoa mesmo do ponto de vista comportamental sim eu acho que a questão comportamental é importante você saber trabalhar em time saber trabalhar sobre pressão mas eu diria também que igualmente importante é saber as coisas básicas né saber object oriental independente independente da linguagem você saber o básico o paradigma e eu diria que seria um plus saber conhecer um pouco de design patterns né conhecer um pouco saber o que é os design patterns que eu acho que lhe daria um diferencial legal legal pronto pessoal eu acho que com isso a gente consegue ter uma noção muito boa de quem está né na área e quem está no local onde a gente muitas vezes tem as dúvidas né pra poder conhecer um pouco melhor eu queria agradecer mais uma vez ao Alexandre aí pela disponibilidade dele a gente está aí com duas horas de diferença né daí onde ele está com relação onde a gente está e ele meio que teve que abrir uma brecha aí no horário dele falar com o chefe dele pra poder estar conversando aqui com a gente o que deixa a gente muito honrado né de ter a possibilidade de estar ouvindo de quem está aí né de dentro mesmo conhecendo bem como funciona as coisas aí queria agradecer a todo mundo que está aí presente acho que tem uma galera de fora também do estado então foi muito massa a contribuição de vocês fiquem ligados aí né que a semana está só começando aí a gente tem até sexta-feira uma série de atividades aí agradeço a todos aí Alexandre te passa a palavra se tu quiser fazer alguma consideração final aí queria agradecer também pela oportunidade de contar um pouco assim da minha história espero que eu tenha mostrado abrindo um pouco os olhos assim de coisas que que eu por exemplo quando quando eu estava aí no Brasil não tinha ideia de como as coisas funcionavam espero que eu possa ter ajudado alguém pra que quem possa talvez seguir o mesmo caminho ou o caminho até melhor é que espero que eu possa ter ajudado alguém ah sem dúvida ajudou bastante a tirar pelos comentários que a gente está vendo aqui no chat o pessoal gostou bastante a gente fica muito feliz aí obrigado mais uma vez muito obrigado aí valeu pessoal essa reunião a gente gravou eu registrei a presença de vocês tá e aí em breve a gente entra em contato pra divulgar tá bom obrigado aí mais uma vez tenha uma boa noite aí pra todo mundo tchau 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 tchau